Jogo de cama pra cama queen. Olha, se a sua cama é queen, você tem que aproveitar esse super preço desse jogo de cama. Olha que lindo esse desenho desse jogo de cama. É um jogo de cama da Santista, 150 fios. Quando a gente fala de 150 fios, a gente tá falando de um fio bem legal. Por quê? Porque ele é mais fechado, é um fio que tem um toque diferenciado, então é um fio realmente bem gostoso, bem confortável. Então, um tamanho queen, que é aquela cama de 2 por 1,60, por R$ 98,90. O que vai vir nesse jogo aqui? Então, vai vir duas fronhas como esta, tá? O sobre lençol e o lençol de baixo com elástico. Então, repetindo, são duas fronhas, o lençol de cima e o lençol de baixo com elástico, por R$ 98,90. Então, super preço pro tamanho queen, nesse kit aqui da Santista, onde você tem uns 150 fios, que é um produto que tem um toque já mais confortável, uma trama mais fechada, né? Quando a gente fala de trama fechada, porque às vezes as pessoas falam, por que que é 180, por que que é 120, por que é 150? Quanto mais fios, mais confortável é o produto. Então, isso é um destaque que a gente faz, tá? E aí, pra compor com essa sugestão, você que tá levando aí essa promoção de R$ 98,90, eu vou sugerir, por exemplo, pra combinar, pra fazer um composê, essa toalha da Karsten, que ela tem um fio de dupla torção. Aí você vai falar, puxa vida, mas fio de dupla torção, de repente eu nunca ouvi falar nisso, né? O que que acontece com esse fio? Vamos mostrar bem fechadinho aqui, diretor, ó. Esse fio, são dois fios que eles ficam bem retorcidos, tá? Ele tem uma dupla torção, justamente como ele fala aqui na etiqueta. E aí, você vai ver aqui que o fio, ele fica bem juntinho com a toalha. Sabe qual que é esse diferencial? Primeiro, a maciez. É uma toalha muito mais macia, porque o fio, né, é um fio de algodão muito gostoso. Às vezes você vai comprar uma toalha, o que que acontece? Se o fio dela não tem essa dupla torção, se você, de repente, passar com um anel aqui, enfim, de repente, né, esbarrar alguma coisa, o fio, o que que acontece? Ele puxa. E esse fio sendo dupla torção, você vai ver que ele não acontece isso, porque justamente ele tem um tratamento pra você já não fazer esse movimento, não ter perigo de ficar soltando o fio. Então, é uma toalha que tem uma construção na felpa dela diferenciada, tá? E é uma toalha maior também. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra mostrar, pra você ver o tamanho dessa toalha. Olha que bacana, ó. Eu acho que... Vamos ver, pessoal de casa? Olha só. É uma toalha que, bem dizer, ela tem 1,50 de altura, por 76 de largura. Então, ela é uma toalha diferenciada, além do barrado dela, também muito bonito, né? E essa cor cinza aqui, olha a barra dela. Ela tem um aveludado, né? Uma felpa aveludada, e depois ela tem um outro acabamento aqui, que é o mesmo acabamento que tem na outra ponta da toalha, ó. Tá vendo? Então, agora que você já aprendeu o que que é um fio dupla torção, que vale a pena, que é um produto diferenciado, você tem que vir aqui pra Bem Bolada, pra aproveitar esses dois produtos maravilhosos. Primeira toalha, que é demais, tem um tamanho banhão de 1,50, e esse jogo de cama Queen, por R$ 98,90, que é uma estampa também muito bonita, compondo o cinza com o vermelho, que aí a gente tem várias opções pra você montar de tapete, montar de cobre-leito, pra essa opção aqui. Então, duas lojas, São José Esquina com a Lafayette, e na 9 de julho, 667. Agora, uma super promoção pra você que tem cama de casal. Gente, olha que linda essa estampa, que acabou de chegar aqui na Bem Bolada, ó. A gente, aliás, chegou hoje, pra ser mais exato, né? No dia da gravação, eu disse, não, nós temos que colocar essa coxa no programa, porque realmente ela é muito bonita. Então, essa estampa aqui é uma coxa da Karsten, é uma promoção que eu falei lá, quando a gente abriu o bloco do programa, porque realmente você vai ver que o preço dela é demais. Então, por R$ 169,90, ó, R$ 169,90, você vai levar um cobre-leito, 200 fios, com esse porta-travesseiro, que não é um simples porta-travesseiro, ele é um porta-travesseiro diferenciado. Deixa eu mostrar aqui pro diretor, olha só, ele tá vendo, você faz os lacinhos, fica uma graça. E aí, a gente colocou mais dois portas aqui, que são opcionais, né? De repente, você quer uma cama mais cheia, vale a pena investir num porta-travesseiro opcional, mas eu quis fazer um destaque, porque esse algodão aqui da Karsten, ele é maravilhoso. Quando a gente fala de 200 fios, nós estamos falando que é uma trama bem fechada, e com isso, maior conforto pra quem utiliza, né? É um cobre-leito que é dupla face, então você pode aí usar dos dois lados, você tem essa vantagem. E, aliás, essa estampa, porque esse amarelo, ele quebra qualquer tranquilidade que tenha no ambiente. Você vê, ele realmente ressalta, né? Então, ele faz um diferencial muito legal nessa estampa aqui, e eu acho que realmente vem uma proposta, se você quer mudar, se você tá com, às vezes, aquela cor muito neutra, muito clarinho, e você quer uma coisa diferente, eu investiria nessa proposta aqui, nessa estampa, que eu acho que é bem bacana. E aí, nós vamos falar de toalha, porque se você também quiser um jogo pra combinar, por exemplo, eu coloquei essa sugestão, deixa eu abrir aqui a toalha de rosto, ó. Essa sugestão, por exemplo, da Santista, que é exatamente, ó, se você quiser fazer um composê, ele é exatamente o tom do verde, da folha, né, que tem aqui nessa estampa. Então, olha só que linda. Eu vou até abrir aqui, diretor, vale a pena a gente mostrar? Ela é uma toalha todinha desenhada, né, com feupo bem legal, porque desse lado aqui, ele é todinha veludada, e desse outro lado, todinha feupuda, ó, tá? E é muito bonita, deixa eu abrir aqui, qualidade Santista, um fio penteado, que também a gente tem que ressaltar, que tem um diferencial nesse fio penteado, tá? Olha aqui a banho dela aberta, pra você ver. É linda, né, diretor? Ó, mostra aqui. Eu tô apaixonada por essa daqui, ó. Olha que linda, é muito legal, tá? Então, é uma toalha, realmente, que tem uma proposta diferenciada, e que eu acho que a cor é, realmente, bem de encontro. Se você quiser montar um composê aqui, de repente, você quer presentear alguém, né? Você quer presentear, por exemplo, pra um noivado, um casamento, e quer fazer esse composê aí, de dar o presente do cobre-leito junto com a toalha, com o jogo de toalha, é bacana. Tem duas lojas pra você conferir, R$169,90. Imperdível. Mas tem que correr, né? Tem que correr pra bem bolada, porque esse preço aqui, ó, não vai nem sobrar nem pra contar a história. Você tá procurando pra fazer um presente diferenciado, personalizado? Então, eu vou falar sobre o nosso departamento de bordado. Olha que legal essas peças que a gente vai mostrar pra você agora na sequência. Olha que linda é essa do batizado, que daí é bacana pra você fazer, de repente, aí, pra... De repente, você vai batizar seu filho, sua filha, né? Quiser dar uma lembrancinha pra madrinha, também é bacana. Essa daqui é um presente de bebê, que é uma toalhinha de capuz que a gente vende, e também ficou personalizado o nome da criança, né? Essa daqui também, olha que lindo! Bom, a toalha já é linda, porque é maravilhosa essa estampa aqui da Buddy Meyer. Mas olha só, esse bordado como ficou chique, nesse tom dourado, né? Ele realçou, realmente, a toalha. Essa daqui também é uma toalhinha de lavabo, ó, que a gente tem preta, olha que bonita. E aí, o bordado, realmente, deu um belo destaque aí pro preto, né? E esse tom de azul, também, nesse branco, eu achei que ficou muito legal. Então, você pode, aqui, personalizar com a gente, não só a lembrancinha de aniversário, de casamento, de bodas, por exemplo, de prato ou de ouro, do próprio batizado, como também o uniforme. Olha que bacana! Esse aqui foi gravado, foi bordado, por exemplo, o uniforme de uma empresa. Esse aqui também é outra opção de uniforme. Deixa eu abrir aqui. E o legal é que, em termos de uniforme, você não precisa ficar preocupado com a quantidade. Você pode bordar, por exemplo, de repente, você tem só uma funcionária ou duas funcionárias, e aí você pode bordar somente uma peça ou duas peças. Então, você não fica preocupado com Ah, eu tenho que fazer e pra ter um preço legal eu vou ter... Claro, se você tiver quantidade, de repente, você consegue negociar um preço melhor. Mas o bacana é que você viabiliza, você consegue fazer o bordado apenas de uma quantidade. Ou se você quiser presentear alguém e dar um presente diferenciado, que a pessoa vai ver que realmente você fez exclusivo pra ela, bacana também essa ideia. Vale a pena você investir. Aqui no nosso departamento de bordado, você encontra muitas ideias. E no nosso Facebook também, a gente tá sempre colocando ideia pra você ver lá fazer um presente descolado pra alguém, tá? Então, você pode conferir o departamento de bordado vindo aqui na loja da 9 de julho, no número 667, que o nosso departamento de bordado é junto com a loja da 9 de julho, tá? E aí, então, se você não clicou ainda no nosso Facebook, vai correndo pra lá. É facebook.com.br Que aí você vai ver bastante opção também. Sempre quando tem um trabalho diferenciado, a gente posta lá pra você curtir, pra você conhecer. Então, a gente vai ficar te esperando aqui no nosso departamento de bordado, cheio, lotado de novidades, de ideias, pra você compor aí um presente ou até mesmo alguma coisa diferente pra sua casa. Tá bom? Você que sempre procurou uma saia que não sujasse, uma saia pra sua cama, que você não tivesse que ficar preocupado, né? Que, ah, de repente meu marido colocou o pé suja, de repente meu filho coloca o pé toda hora e suja. Olha que bacana esse produto que nós acabamos de receber. Uma saia preta. Bacana, né? Ele é uma saia toda plissada. Você tem a vantagem de não precisar passar, porque ele é um tecido de poliéster, tá vendo? E ele tem um caimento bem bacana, né? Porque é um produto que tem essa caída. E o bacana é isso. Ele tem preto. A gente tem na opção branca também. Mas o preto realmente é um destaque, porque tem muita gente que às vezes quer colocar uma saia preta pra não ter o problema da manutenção constante. Então, às vezes você até tem uma decoração que precisa de uma saia preta, agora aqui na Bem Bolada, nas duas lojas, você encontra essa saia. Pra você ter uma noção de preço dessa saia plissada, pra você ver que é um produto bacana de você investir, só pra você ter uma noção, o solteiro, ele sai por R$48,90, tá? Então, é um produto que tem um preço bem legal, bem viável, e essa novidade, você que tá procurando a saia preta, já encontra aqui na Bem Bolada. Uma outra novidade, que a gente adora novidade, né? Vamos mostrar? Esse protetor aqui, impermeável, ele é um protetor de colchão que ele tem vários atributos diferenciados. Primeiro, a medida dele. Ele vai ter uma medida especial que é de 45 centímetros de altura em todos os tamanhos. O que significa isso? Você, de repente, tem uma cama conjugada, que são dois colchões grudadinhos um no outro. Você mede, lógico, antes de comprar, mas assim, a maioria dos colchões onde eles são conjugados dá certo essa altura de 45 centímetros, tá? Ou, de repente, você mandou fazer um colchão, o colchão é muito grande, você tem dificuldade em comprar um protetor, aqui você já encontra um protetor, então agora com essa altura de 45 centímetros, que é um produto diferenciado no mercado. Um outro diferencial são as medidas. Nós recebemos várias medidas desse protetor. Então, normalmente, às vezes a pessoa que tinha uma cama, por exemplo, solteiro king ou uma cama de viúva, ela tinha dificuldade para encontrar um protetor. Nós também tínhamos dificuldade de comprar de um fornecedor. E agora a Fibrasca lançou esse produto. Então, por exemplo, dois por um, você encontra protetor. Se você tem uma cama 1,80 por dois, que ela não é nem o queen e nem o super king, ela fica intermediário, você também encontra nessa medida. Então, ó, várias medidas especiais desse protetor com essa altura especial de 45 centímetros também e com essas medidas que, de repente, você tinha dificuldade. Um outro diferencial, olha, esse produto tem vários diferenciais. Deixa eu mostrar aqui, diretor, ó, que bacana. O impermeável dele, ele tem um plástico que você pode colocar na máquina para lavar sem problema nenhum, tá? Então, só para você ver aqui que além do tecido bem confortável, que a hora que você vier aqui e colocar a mão nesse tecido, você vai ver que ele tem um toque, né, bem confortável, você tem um diferencial, porque aqui não passa nada. Ele é completamente impermeável e aí mesmo que você tiver, às vezes, problema de, ai, caiu alguma coisa na cama, ou enfim, ai, meu filho estava dormindo lá, de repente fez xixi, poxa vida, tem um protetor, fica tranquilo, vai proteger o seu colchão, vai te dar conforto, porque ele é realmente no toque, você vai perceber que ele é confortável, tá? E aí tem o diferencial das medidas, como eu te falei. Bom, então, nas duas lojas da Bem Bolada, São José Esquina com a Lafayette, na 9 de julho, 667, você encontra já esses produtos, esse protetor impermeável e a saia preta, plissada, que é um diferencial também, e aí você não vai ter que trocar a saia ou lavar a saia toda hora, né? Então, nas duas lojas a gente está te esperando, mas a gente não acabou. Segura mais um pouquinho que vai valer a pena, tem muita coisa bacana pela frente.